Leitura em som maior apresenta o autor Graça Aranha. Nascido em 1868 em São Luís do Maranhão, José Pereira da Graça Aranha foi escritor e diplomata, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, com a qual rompeu em 1924, em razão da resistência dessa instituição, as vanguardas literárias. Dentre suas publicações, destaca-se o romance Canaã, um dos marcos do pré-modernismo no Brasil. Foi um dos organizadores da Semana de Arte Moderna de 1922, proferindo a conferência de abertura do evento. Faleceu no Rio de Janeiro em 1931, aos 62 anos. Quer escutar um pouco de Graça Aranha? Vem com a gente! Leitura em som maior, o som da sua leitura. Legenda Adriana Zanotto